Tem uma aluna minha que aconteceu uma coisa muito legal durante uma jornada que eu faço, que é a Jornada Energia Lunar, mas essa aluna ela usava anticoncepcional e pelo anticoncepcional ela ia menstruar mais ou menos na lua crescente, ou seja, depois da lua nova, né? E aí o que aconteceu, um dia ela veio pra mim e falou assim, meu Deus, você não sabe o que aconteceu. De acordo com o anticoncepcional, era pra eu menstruar naquela data e simplesmente eu sangrei antes, na lua nova. Aí eu falei, uau, uau, seu corpo tá te dizendo que ele sabe melhor do que você e melhor do que eu, que quem controla ele é ele, não o remédio. Eu falei, pode ser um sinal pra você parar de tomar. É lógico que a decisão foi dela, entendeu, de parar ou não. E nem sei, nem perguntei mais. Mas isso foi quando ela tava fazendo a jornada, ou seja, se conectando com o seu ciclo. Quando você começa a se conectar, as coisas elas começam a se alinhar. Isso é o mais incrível.